Oi gente, tô suando aqui, mas eu estou no Tennessee na Flórida e eu vou filmar tudo pra vocês na viagem. Eu tô hospedada, hospedada não, tipo, eu tô morando em Miami, né? Mas a gente veio pra cá passear, então eu decidi que eu queria filmar pra vocês, pra vocês conhecerem o Tennessee também. Então eu vou mostrar a primeira casa pra vocês, que é essa que tá atrás de mim. Tá, essa é a casa que a gente tá, o carro que a gente alugou, porque a gente veio, tipo, em, sei lá, sete pessoas, então aqui é o bairro. E dentro da casa a minha host mom filmou pra mim, então vocês vão ver, tipo, inglês, português e bagunça. Mas é que foi meio difícil filmar, porque a gente tava com pressa, mas enfim, essa é a casa e é linda, olha essa porta, gente. E eu vou entrar com vocês, pra vocês verem. E daí começa o vlog lá do nosso quarto. Esse é o quarto. Esse é o banheiro. Isso é o banheiro? Sim, é, é. Mami, eu fui fora e isso é bonito. Oi, Mami, eu fui fora e isso é bonito. Oi, tchau. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Diz oi. Ei. Bras e irmãs já tem relação. Você pode traduzir isso em português. Aqui a sala. Mas você sabe o que? Não parece que o vídeo, o futuro. Cozinha. Isso é Amy. Ei! Diz oi. 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 Ei. Ok. Ok. Nashville, Tennessee. Então, você está indo para a pool. Ali é a piscina O pool feels really warm E mami, from the garage It's a door right here Oh yeah Oh my god I like it It's a tar It's a tar Oh, português Tá quente, Thiago It's pretty Oh, I wish we were staying here today It's cool They did a really good job That's it, Fred Tchau Oi, gente A gente veio pra uma outra cidade hoje Porque amanhã A gente vai fazer Uns negócios Tivemos que vir pra outras cidades Daí Esse é o nosso hotel Que a gente vai dormir só hoje Semalam而 reis Márcala 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 Estou aqui. Estou aqui. Diga o meu canal. Diga o meu canal. Oi. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL